Música 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 É uma gente, é um tipo de teatro Armonho, né? Teatro Bem, evitado aquele Olha, tem uma das vertentes, tem aquele chandelle cremoso que corta os olhos, que é uma coisa mais sedutora e mais emotiva, seu cabelo raspado, que é uma coisa mais reta e direta. Talvez o meu termo, não tô quietinho com o gel. É, com todo o respeito a eles, os caras sonam um foda, né? Eu perguntei pra qualquer banda que eu moro, não tô muito com a cara dele. Eu adorei, eu acho ótimo, eu acho que é bacana voltar a inventar novas experiências, eu acho que é Spice também, crime forte, interessadas aí ao longo do tempo e... A Britney. A Britney. Ela tá piando aí, sinceramente. Tem futuro. Tem uns amigos e te mandando uma parada aí pra resolver. Ah, Britney, eu não gosto de fazer, Spice Girls eu gosto de brincar, né? Igual. Opa, opa. Eu gosto de Spice Girls. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.